E puxando aí o assunto que ele falou de terceirizar, né, na realidade a gente até queria falar disso, o Matheus me falou aqui um pouco antes do podcast que você, hoje ou ontem, postou um story falando sobre dropshipping, queria saber o que você falou lá, qual que é a sua opinião em relação a isso? Claro, cara, pra mim, dropshipping, quem faz dropshipping, mano, cancela, vai vender cookie, mano, eu te passo a receita, ó, se você faz dropshipping, me chama no Instagram lá que eu te passo a receita pra tu vender cookie, fazer dinheiro honesto, mano, dropshipping não é dinheiro honesto, tá explorando os caras da China, tá industrializando a China e, velho, eu sou totalmente contra. Mas só dropshipping, tipo assim, com o vínculo da China, dropshipping nacional você também não gosta, assim? Mano, então, velho, eu, né, com o vínculo da China, exatamente, porque o que acontece, né, mano, basicamente o cara tem uma loja ali, vai vender produto da China e vem direto pra cá, sabe, tipo um AliExpress, basicamente, assim, eu não curto muito essas coisas, sabe, eu não gosto, é, Shen, AliExpress, Wish, eu não curto muito essas coisas, sabe, eu sei que, tipo, no mundo que a gente vive hoje é muito difícil a gente não ter as coisas da China, porque é a maioria das coisas da China, né, tipo, esse teclado aqui veio da China, esse monitor provavelmente veio da China, essa garrafa deve ter vindo da China, meu celular veio da China, é muito difícil a gente fugir disso, né, algo bem complicado, só que, cara, se a gente dá pra pensar, se a gente não começar a produzir as coisas do nosso país, quando é que a gente vai se industrializar? Porque não adianta a gente vender um saco de laranja a 20 reais pro país e importar a caixa de suco a 5, né, tipo, é uma coisa que não faz sentido na minha cabeça, porque a gente vai ficar sempre nessa de, tipo, ficar dando a matéria-prima pra eles, eles se industrializam, eles ganham a maior parte do lucro, porque como a gente sabe, né, a parcela inicial ali, primária, dá menos lucro, querendo ou não, do que as demais parcelas, então, é algo que, assim, eu queria muito que o Brasil, de fato, assim, cara, pegasse forte na produção, industrializasse, porque a gente precisa, sabe, gerar emprego, principalmente pro nosso país e manter o dinheiro dentro do nosso país, de fato, sabe? Tem muita gente que eu vejo que fala assim, ah, porque o Brasil é uma merda, que isso e aquilo, mas tem muita coisa errada também, né, nesses argumentos aí, eu acho que a galera tem que ser um pouco mais patriota e querer que o Brasil evolua de fato, né, você pega, por exemplo, os Estados Unidos, os caras americanos são muito nacionalistas, né, os caras, tipo, vestem a camisa de fato, e o brasileiro tem muito disso, tem nessa garra, nessa gana de querer fazer as coisas, a gente vê pelo futebol, né, as pessoas brigam, tipo, por causa que o cara não gosta do time delas, sai no soco, mata o outro, mas a gente tem que, né, não é verdade, mas a gente tem que botar isso pras coisas boas também, não é verdade, eu tenho muito essa visão, assim, então, se, pô, o brasileiro é um povo muito foda, mano, a gente é criativo, a gente é carismático, pode ir pra qualquer lugar do mundo, velho, tu não vai encontrar gente feliz que nem aqui, sabe, então, acho que a gente só tem que focar isso pras coisas boas e vai dar tudo certo. Obrigado.